Fala aí família BPV, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou Leonardo Campos e hoje estou trazendo aqui uma dica fantástica para você que quer ter um excelente antivírus gratuito e melhor, leve, bastante leve. Eu estou falando do antivírus, o novo antivírus versão 2020 da Kaspersky, é o Kaspersky Security Cloud. É uma nova versão, um novo antivírus aí que com certeza está muito melhor do que o Kaspersky Free, aquele mesmo que eu já anunciei aqui no canal. Eu falei sobre esse antivírus em live segunda-feira e o pessoal geral pediu que eu trouxesse um vídeo específico sobre ele e mostrando como fazer as configurações. Sim, nesse dá para você fazer aquelas configurações que fazia-se lá no antivírus, lá de 2017, 2018, se eu não me engano. Depois eles tiraram essas configurações, aí ficava lá apagado, não dá para você mexer. Agora dá para mexer e eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Para você baixar o seu antivírus é só você acessar o site aqui do canal, o site oficial do canal BPV. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. então é só você entrar lá abaixo. Tem um tutorial também, algumas coisas lá, a matéria completa sobre antivírus. Então vale muito a pena você estar conferindo. Mas vamos deixar de papo, vamos mostrar aqui para você, eu vou te mostrar agora como que você faz para configurar o seu antivírus da Kaspersky. Então, taca na tela. Quando você estiver instalando ele, ele vai pedir para você registrar um e-mail, uma conta aí. E é normal. Você veja que tem aqui meu e-mail. Isso aí é para poder ativar a sua licença. Leonardo, mas não é gratuito? É gratuito. Só que isso aqui é um controle dele de lá. E essa licença, muitas pessoas me perguntaram isso aqui. Quando acabar aqui o prazo de um ano, você pode renovar a sua licença free automaticamente. Outra coisa importante também, muitas pessoas me perguntam qual a diferença da versão paga para a versão gratuita. É basicamente as opções. Tem mais funcionalidades. Por exemplo, tem essas funcionalidades aqui que só tem na versão paga. Na versão free você não tem acesso. Mas como eu falei, eu utilizo a versão free. E em questão de proteção, é tranquilo. Vai super proteger o seu computador. A primeira coisa que você deve fazer é clicar aqui e atualizar o banco de dados aí. É o mais importante. Atualizou o banco de dados, aí nós vamos vir aqui para as configurações. Vem aqui na engrenagem, configurações. Nessa aba aqui, eu não mexo em nada. Deixa do jeito que está. Bom, aqui na aba proteção, você veja que agora tem como você acessar, está vendo? Para você configurar do jeito que você quer. Antes, nas outras versões, não tinha. Vinha ativado, só que aqui você não tinha acesso. Como você pode observar aqui mais para baixo, tem várias funções aqui que são da versão paga. Por isso aí, a vantagem da versão paga está aí na questão de funcionalidade. Então, tem muita coisa aqui que a versão paga, ela disponibiliza aí para todos vocês. Mas, como eu falei, a versão gratuita aqui é muito bacana e dá para usar tranquilamente. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos configurar. Lembrando que se você deixar do jeito que vem, ele já vai proteger o seu computador aí tranquilamente. Agora, se você quer um nível mais alto de proteção, aí você vai fazer as configurações que eu vou te ensinar aqui. Vale ressaltar que essas alterações aqui puxam um pouco mais pelo computador. Então, de repente, se você sentir que o seu computador ficou travando depois que você fez essas configurações que eu vou te ensinar aqui, aí é só você voltar para o normal. E qual é o normal aqui? Nessa primeira aba, o normal vem aqui no meio. Mas aí, eu gosto de usar aqui no alto. E nessa parte aqui de ação, ao detectar ameaças, vem selecionar a ação automaticamente, eu boto aqui diretamente para excluir. Então, identificou alguma coisa, aí já exclui diretamente. Aqui em antivírus da web, a mesma coisa, tá? Bota aqui no alto e bota aqui bloquear. Nessas próximas aqui, eu não mexo. Nessas três aqui. Mas de qualquer maneira, você entra e leia tudo de indireitinho, para você ver, né? Para ficar por dentro aí de tudo que o antivírus vai proteger aí o seu computador. Bom, por final, antivírus de e-mail. Mesma coisa. Vem aqui no recomendado, no meio aqui, você bota para o alto. Proteção máxima, tá? E aqui na ação, você bota excluir. Passando para a aba desempenho, não mexa em nada. Já vem tudo ativado aqui direitinho. Eu passei mais por aqui para te mostrar essa função aqui que é maravilhosa, principalmente para você que joga aí no seu computador, tá vendo? Já vem ativado por padrão, então você não precisa se preocupar. E o Kaspersky tem essa preocupação. Então, no momento que você estiver jogando, o antivírus aqui, ele vai identificar que você está jogando e ele não vai executar tarefa nenhuma. Então, isso aí possibilitando aí um melhor desempenho para você poder jogar os seus jogos. Então, bem bacana aí essa sacada aqui da Kaspersky. Na aba verificação, mesmo sistema, bota em alto. Aqui em ação, você bota excluir. E essa opção aqui é importante, tá? Isso aqui, ela verifica dispositivos externos. Qualquer coisa externa que você conectar aí no USB. Por exemplo, um pendrive, um HD externo, ele vai exigir uma ação aqui. Eu boto aqui não verificar. Mas se você, de repente, ah, Leonardo, eu pego muito, assim, pendrive de outras pessoas, eu boto no meu computador. Então, é interessante você botar aqui, ó, verificar todo o dispositivo. Só vale ressaltar que quando você bota aqui para verificar, qualquer pendrive que você espetar no teu computador, ele vai verificar automaticamente. E na aba adicional, mesma coisa. Quer dizer, tem várias opções aqui que é bom você entrar para você saber direitinho qual a proteção que o antivírus está te proporcionando. Para você ter uma ideia, é tão bacana esse antivírus. Tem até aqui uma parte de rede, ó, que se você quiser, ele pode monitorar todas as portas de rede. Muito bacana. Então, tem essas opções. Eu não mexo nisso aqui, mas eu só estou te mostrando. A única coisa que eu altero aqui é o relatórios e quarentena. Aqui embaixo, em quarentena, geralmente vem aqui um mês. Mas eu não vejo essa necessidade. Então, eu boto um dia. Ou seja, se ele encontrar alguma coisa e mandar para a quarentena, depois que passou um dia, ele já vai excluir automaticamente. Eu não vejo o porquê deixar arquivos maliciosos mais do que esse período aí no teu computador. E para terminar, você vai ver aqui na aparência. O padrão, ele vem aqui para usar essa transição suave entre janelas. Que é quando você passa de uma aba para outra, faz aquela transição suave. Só que isso aqui puxa um pouco de recurso do seu computador. Então, principalmente para você que tem computador mais fraco, é interessante você botar aqui não usar. Bom, feitas as configurações, é só você fazer a verificação. Eu recomendo aqui que você sempre faça essa verificação completa. Geralmente, ela pega mais do que essas outras aqui. Então, selecionou aqui. É só você clicar aqui, executar a verificação. Então, é isso aí, pessoal. É basicamente essa a configuração. E é aquilo que eu falei para você. Mesmo nessas configurações que eu ensinei, a configuração alta, de segurança alta, mesmo assim, quando você bota para fazer a verificação e você observa lá no gerenciador de tarefas, você vai ver que ele puxa muito pouco mesmo por processador e a questão de CPU e também a memória. Então, assim, é um antivírus que está muito leve, então, bem bacana aí. Principalmente para você que tem um computador mais fraco e quer ter uma segurança, quer ter um antivírus bacana, eu te aconselho aí o Caspersky Security Cloud. Muito boa sacada da Caspersky. Eu gostei bastante, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Estou deixando esses vídeos aqui para você fazer maratona BPVI. Faz o que vale a pena. E como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.